Soramo nukarici Pah past alors Chas Pah, e danimaldi Denes a me cura Da chatra'chira Não dago sorramo nino Curimoçoso akavis Não dago khozi son Na hora zimuk khojichi Nau manaua zimuk khojichi Na hora zimuk khojichi Na hora zimuk khozi Na hora zimuk khozi Irmão voa te dar Vamos Para shove Christian Chamed want Vê 員 F*** Vê F*** Calia, 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 calia... Calia, calia! Amém? Eu vou dizer-vos que prender nossas pessoas. Todos nós vamos... Vá, você está! Você está a conviver. Você está a conviver, você está a conviver. Você está a conviver! Você está a conviver! Você está a conviver! Não eu vi nada năm, não você Amém. E o que você quer dizer? Amém. 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 Namáme. Este é o Deus caro de nada. O que sim seria? É uma pessoa que tem que fazer o irmão e faz a vida de Deus. Mas uma pessoa que tem que fazer o irmão. Não é um homem que está com a vida humana. Clica em uma pessoa que tem que fazer o irmão. Quem conhece vida que as pessoas estão no brother? Eles oum dizer nada. Ela apresceu um impurável. Porque ela apresceu o impurável. Ela apresceu a vida. Ela apresceu nele a condição de mim que elaque. Ela apresceu e balou no uso o impurável. A marcha dela não tem que attraer a salão. a gente ia me faltando a ver de dimensão, é o que teve que tomar uma performance, eu estava me faltando novamente, que a gente estava me faltando, ивendo que isso, você estava me faltando a dar uma forma de fazer isso e a dar uma coisa, por que você estava me faltando. Seja o Imã, se é o amor de Deus, que se amude o amor de Deus. Seja o amor de Deus! E a Deus! Que o amor de Deus, que é o amor! O amor de Deus, que é o amor de Deus que é o amor de Deus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas daimônia amazê kufu E o zuma bugabu Kuruta o kujar bimezi Ako tukasomijambo, jima la vuga ngo Tukasambari nuhara zoze Zumuka Kujirango tuashe Kwa gara tuta tsinwe Kaini tuashe kukuzimia Ya miambia satani Yaka Aleluya Satana fiti miambi atirabanu Satana fiti miambi atirabanu Nuru kwa ibukabu mungambi Nama deni yabi miambi Nama gambo yabi miambi Satana fiti Alikunga anuwa shomi jamburji imana Aba anuwa senje shumuki teka Pazabashagwagara baruguayne niyo miambi Ya satani yaka umbovishu Aleluya Chumuna muna lavozen gondi Senje shumuki teka Aba ifi tukatatu chumuna Naga tukuyakuchumu nani Musenje shumuki teka mungungu Senga nukuinjinga Kani kurugibyo Mungunye gose kuwa maso Musabire abira gose Aleluya Use nje shumuki teka Aha nuhu seturi Tukwa kwekua turi konegite Naromu tagatifu Changa sinu mungu kawera Aleluya Mungkaburi konegite ni imana Mungkaburi kwa 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 Ele se tornou com o amor de Deus. Nós estamos tentando. Você vai fazer isso, mas assim você vai fazer isso. O que eu estou dizendo hoje é que há um voto de Deus. Então se torna você fazer isso, você vai fazer isso e você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso e você vai fazer isso. E assim, desculpa, desculpa e desculpa, desculpa, desculpa e desculpa. E a tinta é a tinta. Aleluia. Se ele vai virar uma tinta e Kofa, que não vai virar uma tinta. Como ele vai virar uma tinta, A irmã de Jesus. A gente não sabe que a gente não sabe o que a gente não sabe. O que você quer dizer, você quer dizer, O Senhor vai te dizer, Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. para fazer isso. Amém. 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 Não acredita que exist nada. Não acredita que existisse dentro do mesmo e o tempo que deve ser o mesmo. Ele tem o que a gente tem o que diz Deus, não é? Ele tem que se acertar a gente. Ele tem que ser mais foável, a gente tem que ser vencido até agora, até agora, esperá-me tanto, nos sentimos no time, nos sentimos juntos. Não, não é? Boa noite. Você sabe de quê? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não acho que isso é um pouco mais fácil de fazer. Mas eu não acredito que ele não conhece para mim. O que é isso? 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 Parece que era melhor que está acontecendo. Você também vai sair de frente? Não, então vamos falar que está ali. Está aqui, eu estava aqui,�alhando porque ela está aqui, eu vou sair hoje. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como é que vamos lá? O que é isso? Amém. Não se recuno. Não se recuno. É quase tudo. Você não vai querer querer fazer isso. Faça! Você não sai? Você não sai mais não? Você não sai mais? Você não sai silêncio. Não se recuno. Se recuno. Sua vida. Não sai. Você não sai. ra paramapolo Volvamos Claro Nası E obligations O E essa Clan 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 Que dizem massa, que não é que o mundo quer ter o e-mail. A stickar para ver a fazer a sua doses que ela ama foda. Vá Mouros, que dizem que a gente está a compartmentalizar. Vá Mouros vem e Nacurá, que dizem que a gente está a compartmentalizar! A gente está a empurra de ver. Vá Mouros vem e vem! Já não é que a gente está em morre. Já não é! Já estamos dentro dela. Já não é muito senha. Vocês não estão mais necessários. Não é assim. Não têm dúvida. É isso. Eu quero te dizer. Você vê que vai atrás. Eu não quero dizer isso. Eu não quero te dizer. Eu não quero te dizer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Não é isso, não é isso, não é isso. Dock de Música 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 Vamos lá Am berada Música Amorose 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 Amorazivici 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 Não me lembro Não me lembro eu não vou admirar não iria agora eu não quero passar o que eu estou saindo Você Pusha a pó Não olha Nos saindo Everyão Não afecta Sabe por aqui? PSS 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 o truque é o gáshoso o t leichter e o cair é Associa! associa! Você está o snare! associa! 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 como alguém é? aher está! o que você soa? E aí E aí E aí E aí E aí Você está em casa? Porque eu não estou em casa Você está em casa Você está em casa Você está n concepts Você está em casa Você está em casa Depois de me dão Agora eu aclaro Eu nos evangelho Nós podemos dizer Você vai ser feliz Você vai ser feliz Você vai desagir Não, 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 não. . . . . . . images uma mira comigo você vê mas nós há Shane Banda 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 Nu está FUQA bar De Jingle O que é o que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é? O que é? O que é? O que é o que é? 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 Um dos meus filhos tenho que não sentir si minha mulher Não faça. Vamos. Vamos! Vamos, vai, vamos, vamos. diseasesος comida mostradores. Isso é isso, moleque? O que é isso? O que é isso? Não, não doce? Não. E a gente não afirma a vida. Eu vou afirma aliviar. Seu convidado. O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é 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 Um homem em casa! Ainda não há uma coisa, seu nome de Nascas, porque é um homem sobre a sua vida. Mas você não há algo descer, você não tem que descer, você não tem que descer! Não tem que descer, mas que tem algum lugar a sua vida! Não tem que descer! Não tem que descer! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Onde está? 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 Sim, o que a gente faz? Sim! Sim! Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou provar! Não! Abre o teu corpo! Não consegue mais o que dá para nós! Você tem o que a tua vida! Mas não a tua vida! Você tem o que a tua vida! Agora, na minha vida... Você tem o que? E que isso? Pá! Ele ministra de cura! Não, não! Je richerai! J'mere o meu irmão! O meu irmão é que vai ser muito mais bagunça! Eu não vou fazer nada! Eu não vou fazer nada! Eu não vou fazer nada! Vim? Eu não vou fazer nada! 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 oh é é o é é o Ela votre Senhor! Oделa eles. O que você fez? Vamos rir Vamos rir Vamos rir É o風� Não vai rir Ele vai rir Não vai rir A água J navigation ... Muitos adultos debanda Cabralhas Seu corpo montante Sua filha Cabralhas Seu corpo montaste Está aqui Relacionamento Feito Com S slower Deve ser Sua filha O meu Me queremos Eu master Um Stop Isso é importante Não tenho a chance, eu não tenho a chance Não tenho a chance Eu digo que não se importo É uma coisa que você aceita Não tenho o cara É um cara que eu fui Não tenho a chance Você nunca o faz É um cara quepremesse Eu vou dar para o cara Isso é algo game quer viver. A gente tem que trabalhar e cantar aqui. Ei! Não addressing it não serve as uma humanidade. Não será possível. A� départ privilegiando o desertor na AQ40. Não 99. Isso é importante porque você cobra. Cancadra! Por que não acontece? Não acontece! Eu não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. o mundo rindo Pensa 1. Pensa 2. Pensa 3. desculpa um 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 secretário o sábado e ah cara com カ que a Não, 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 não. Não durou mas ficar com você. Não stare em vocês, você orienta sobre eles. Não há dúvida. Irmão virou o papel e pasado aí notes na Russia. Vocês acharam que nos levaram? Após uma leitura de vocês acharam que os livrados foram largados. Vocês acharam que vocês zosta sanded談am. Vocês acharam que vão estar seg Haliga e que vocês provocaram, Não podemos commerciar o agндês Domingo, entorno ideológico Tá brief? Você já vai fazer isso FASH! eu também te tenho um jeito sofá ele no Qualquer mas nos díver a fazer Isso mais se torna essa é a coluka mais for jovem nossa Eu senti mato em casa mesmo Eu senti matando Mas esposas Você ainda me febe Como isso a drone Eu te vejo Eu erico Eu te vejo Eu te vejo Você se relación Apenas à sua amoeba. Eu gosto ainda dessa amoeba. Apenas à sua amoeba. Eu gosto. Não consigo se arrumar glúgula. Deixe-me só se encarar. Agora é esse chãoado. Não vamos. Não estamos mal doidos. Amém. Amém. Vamos lá abrir lá vidas. Já vamos lá. Não vamos. Vamos lá na roca. Vamos lá na roca. Vamos lá na roca. Eu quero te dar. E te dar, eu vou te dar agora. Estou embora? Eu tenho que dar agora. Eu não tenho nada de falar. Vou te dar agora. Eu não vou te dar agora, vou te dar agora. Então eu vou te dar, não me deixo. Eu vou te dar agora. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. 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 Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. O que é que você está fazendo? Dizendo que o Hispano é um tempo de vida não é viva a partir do mundo. Dizendo que a gente seria uma coisa, no dia, não é para mim. Ele é a gente com muita boca e não samos. Ele é muito mais bom. Ele é muito bom. Eu vejo a gente que até aqui. Mas eu vejo. Eu vejo a gente com essa coisa também né? Sim. Eu vejo aqui? Eu vejo aqui e peguei aqui. O que é isso? Eu,nyi.. Eu ouvi anô jee! Já vem, já vemwnha! Viu v snow! E agora? Vin zehnila abrilevei- Hunter! Vim v Evans! Vim tais a idadefuirar billingpera! E agora está nisso publển... real, meu é divina! Eu vou te arrastar! É? Eu vou te arrastar ниKyank Eu vou te arrastar! Meu Deus procura! Goes CAMUANI! e aí honour eu não tenho eu agora bola 24 agora lutou rolar eu não colar eu não esteu nós пример vamos Bichir mo! Aqui e vem, cê assalhei o sol! Aqui e muriel! Piruquedos, me soque irmão! Piruquedos, me soque irmão! Fala aqui muriel! É impossibilitéka! GOgá! O que você aconbe nesse remove pra ficar diga o que é mais bem Se o vosso podera aGRANÇA, Eu�로este o banar, Eu vou atendericular a sua morte! Quando estão rastratando! quando estavam estadunidenses como o blockilhado, O lado do BRBIADO! Quando estão estadunidenses como oss지 SEO! O que é isso? O que você quer que você olheça? E me relaxa, me relaxa. Me relaxa! E me amo a vitória! Me relaxa! Vou amar as coisas como o cabrador. Eu vou amar as coisas como o que eu vou. Eu vou amar as coisas como o que eu vou. Eu vou amar as coisas como o que eu vou. Mua. Ovo filho naquos, e me mando naquos. Marjora a gente está com uma tolacada. Marjora a gente está com uma serca, marjora a gente está com uma anga, pa! Fale! 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 E não é a néquo, daquilo! Amém! seus filhos para restaurar o amor rica assim igrejm O que é isso? E disse a-si vai neuroi! я das consiguias! Me soque earlier! Já nunca ligo e do que me devo soca, chachis, chachis, chachis... electrocang Aininen! Nuka i meu sas G1c 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 O Pr Magnifico G1c imp G1c P Não vai usar a malha! Não vai usar a malha! A gente não vai usar ela! A gente não vai usar ela, essa gente não vai lançar e não vai dar uma malha! N Mas, N Professor. Não vai ficar aqui! Não vai ficar aqui! Vamos! Isso tudo é tudo é? Vamos! Vamos fazer isso! E aí UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Peraí ossia. Eu quero saber como é que há. Vadá commencé. De nada. Como é que há? Vadá voltando. Como é que fiz? Vadá voltando. Vadá voltando. Vadá voltando. Fale voltando. Vá voltando. Vadá voltando. Vadá voltando. Vamos lá. O que é o que é o que é? Não sabe. Não sabe. É que você não sabe. Não sabe. Não é isso mesmo? O que é isso? e a parte da mulher dela do destino mas como se esta morrendo e a gente não acreditava a mulher nela não é não é não ا me deu não é não é E por isso que elas estão sofrendo, ... 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 Zobede me ouvir com o quê? Cantei! 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 Agora coinos Video Cantei! Quanto na tela fazer? tessaima! Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não sabe o que morreu! Vai e vai, não é, não é? Não, não é. Não sabe o que morreu! Não sabe o que morreu! Não sabe o que morreu! É assim que os bebem passa a seja! É o pegue! É assim que os bebem passavam? É o barcode desenvolvendo com os maisームus dos Autobus! Esperamos que o 61 know-se九 pro treinoia, né. Então o humor de vocêawa! Por favor de vocês viverem? Não tem. Eu não vou chorar. Eu sou a Baca. Eu não vou chorar. BAM! Eu não vou chorar. Eu não vou chorar. Você fala Ele falou para afastar... Ele falou para afastar... Ele falou!! o 감at者 não é leve são santos esse mundo não resolve Não há maissemos... Não há maissemos... Por que ela não se considerou... Eu não vou... Não, não digo nada... Não, não... Não, não... Não, não... Não digo nada... Não... Não digo nada... Não digo nada... O quê que lhe deu pra você? Não, eu não entendi. Eu não entendi, não entendi. É isso aí? Eu não entendi. Eu não entendi. iminuando seus olhos não banheiros. Não entendi. Eu não entendi quando a gente liga. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Ia me aウidra e eu não fizeram um homem de marinha com eles, mas... Não é o homem que a gente achou? A gente vai conseguir um homem de marinha com os rogueses. Não foi aquele homem de marinha com eles e eu não fizeram um homem de marinha com ele. Omoço de sumura muito, não é? Omoço de sumura! Orazino, o calor é o sumurá-lo. É uma tunga. É energia. É energia. É energia. É energia. Olha a gente atuou a fuga do rasteno. Olha a gente. É? Olha a gente atuou a fuga do rasteno. Olha a fuga do rasteno. Olha o rasteno. Olha. Olha o rasteno. O garante nem moleste O garante Pode uh. Roz livre. ängeI. Boa ha ha. Boa ha ha. Boa, 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 go oh! Boa. Boa. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. o que você quer? Lure de Rua e a vida. Você não acredita. Um peso não? Você não ver o mesmo? O que é isso? 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 O que é isso?